E aí, moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar sobre eFootball, né, rapaziada? Fazia um tempo que eu não trazia a atualização sobre o eFootball, né, galera? Só que sim, eu vou trazer a atualização pra vocês porque algumas pessoas pediram, né, mano? Isso saiu até alguns dias atrás, se não me engano, no dia que eu tô gravando esse vídeo tem três dias que isso saiu, tá? E eu vou detalhar pra vocês, vou explicar pra vocês o que aconteceu. Que sim, eles liberaram mais detalhes, tá, rapaziada? Sobre as futuras campanhas, sobre as futuras premiações, sobre o eFootball, né, rapaziada? Até sair a versão 1.0 e, é claro, todo aquele pedido de desculpas que a gente já tá acostumado, né, cara? Falando sobre problemas, falando sobre coisas que, infelizmente, saíram quando planejado. E eu vou explicar pra vocês o decorrer do vídeo, tá, rapaziada? Então, lembrando, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal, pra não perder mais nenhum vídeo do que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA. Você vai conferir tudo aqui no canal, tá, rapaziada? E lembrando também, galera, que esse vídeo, ele é patrocinado pelo OneFootball. Se você não tem o melhor aplicativo de futebol do momento, mano, você tem que baixar aqui no primeiro link da inscrição. Lá você pode ficar por dentro de todas as notícias do futebol internacionalmente e nacionalmente, tá, rapaziada? A Copa São Paulo de Futebol Júnior se encerrou hoje e dará, assim, início aos campeonatos estaduais espalhados pelo Brasil afora, né? Irá se iniciar o Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato Gaúcho. Você pode ficar por dentro de todas as notícias dentro desse aplicativo. É claro, ver todos os jogos lance a lance e também acompanhar todas as notícias do mercado da bola que está a todo vapor. Sem falar que você pode acompanhar tudo o que acontece no futebol internacional, Champions League, Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol. E também acompanhar a Bundesliga ao vivo e de graça. Então, se você não tem o OneFootball, bate aqui no primeiro link na inscrição e dê essa moral que eu tenho certeza que você vai curtir. E vai curtir muito, tá, rapaziada? Então, vamos lá, galera. Vamos falar sem perder tempo do eFootball, né, rapaziada? Eu vou mudar para vocês a tela do meu computador para vocês verem com mais detalhes o que eu estou falando. Mostra para vocês no Twitter o que foi dito pela Coramia e também no site oficial deles, tá? Que é o que nós temos de mais oficial para trazermos para vocês. Tudo bem que eles ficam muito distantes dos poucos fãs que restaram, né, rapaziada? Que ainda assim está acompanhando o que vem acontecendo, as atualizações que eles vêm trazendo sobre o futuro da franquia. E eles mesmos estão se distanciando e estão distanciando ainda mais os fãs que restaram, né, rapaziada? Porque, sim, tem muitas pessoas, como vocês sabem, óbvio, não é novidade para ninguém, que se afastaram com o lançamento desse fútbol e estão se afastando a cada dia que passa com a falta de conteúdo dentro do jogo. Mas, sim, eu poderia utilizar esses fãs que restaram, que ainda estão acompanhando as redes sociais deles, para, sei lá, ficarem atrás de alguma, talvez, novidade, alguma notícia que possa nos dar alguma esperança. Mas eles também estão se afastando, eles não estão postando muitas coisas ultimamente. Eu trouxe para vocês um dos vídeos mais recentes, foi falando sobre isso, que eles ficaram 20 dias sumidos e, quando eles voltaram, foi para postar algo daquela campanha dos 11 ideais das equipes parceiras. Isso sabemos que é um conteúdo totalmente zoado demais e, ainda assim, estão postando sobre isso. Inclusive, ontem eles postaram sobre isso, tentando achar os 11 ideais, tá ligado? Que piada, né, mano, de conteúdo que eles estão disponibilizando nas redes sociais, né, rapaziada? Mas, sim, no meio disso tudo, eles falaram sobre o futuro da franquia, tá, rapaziada? Eu vou mudar agora para a tela do meu PC para vocês verem com mais detalhes o que eu estou falando. Pronto, vamos lá, rapaziada. Deixa eu colocar aqui a tela do meu PC para vocês verem o que eu estou mostrando para vocês, o que eu irei mostrar para vocês quanto a isso, tá, rapaziada? Aqui estamos na tela do computador, no Twitter do eFootball, tá, rapaziada? No Twitter do eFootball. Olha, vocês podem ver que é exatamente só isso que eles disponibilizaram, porque aqui estamos aqui, ó, 16 de dezembro, abaixo, do eFootball Brasil, tá, rapaziada? Se o eFootball é oficial, estão postando muitos conteúdos, e é lá no eFootball Oficial, tá, rapaziada? Lá que é só o eFootball, a página internacional, que eles estão falando sobre os 11 iniciais. Essa página aqui é dedicada ao Brasil. E essa página estava parada desde o dia 16 de dezembro. Então, mais de um mês parada a página para os fãs do Brasil, tá, rapaziada? Essa página aqui é dedicada para os conteúdos do Brasil. Não só para os conteúdos do Brasil, mas eles liberam conteúdos de todos os países, mas para nós aqui do Brasil, tá, rapaziada? E, magicamente, um mês depois, dia 20 de janeiro, tá, rapaziada? Eles falaram o seguinte, é, porque sim, dia 20 de janeiro foi o dia em que se encerrou a campanha do Raul, tá? Onde vocês poderiam conseguir 40 partidas jogadas, não são 40 vitórias, não são 40 derrotas, não são 40 gols marcados ou coisa do tipo, não. 40 partidas jogadas, tá, rapaziada? Vocês conseguiriam o Raul assim que saísse a partida criativa. O modo partida criativa, o modo equipe criativa, tá? Já estava trocando as bolas. Quando saía a versão 1.0, eles falaram sim sobre as atualizações que eu falei para vocês, que se eles iriam continuar a dar premiações para quanto mais partidas se jogassem. Só que dessa vez, será que eles pensaram em alguma específica? Falaram, não, já que demos a Raul, agora vamos colocar lá 60 partidas, coloca, ganha esse outro jogador, tá ligado? Não, simplesmente eles foram o mais preguiçosos possível, tá? Eles não destacaram alguma premiação em específico, tá ligado? Não, é porque dá trabalho, né, rapaziada? Dá trabalho pensar em alguma premiação específica, dá trabalho demais, cara, eles pensaram, não, vamos dar o Oliver Kahn, tá ligado? Não, vamos dar o Ronaldinho, tanto faz, tá ligado? Não, dá trabalho pensar nisso. Então o que eles falaram? As recompensas aumentarão com base no número de partidas jogadas e de gols marcados nos eventos das campanhas correspondentes. Para mais informações, por favor, verifique no jogo. Toda a equipe está trabalhando para o lançamento da versão 1.0. Contamos com esse apoio. E acima de jeito, obrigado por jogar o eFootball. Pedimos desculpa, mais uma vez, desculpa, como o de Prats, né, pela longa espera pelo lançamento da atualização. Enquanto isso, a pré-temporada de campanhas, tá ligado? Que são aqueles eventos, começa hoje e os jogadores podem ganhar prêmios depois que as atualizações 1.0 saírem. Então foi isso que eles falaram, tá ligado? Dá trabalho demais pensar em premiações específicas, tá ligado? Pensar, não, 60 partidas você ganha isso, 80 partidas você ganha isso, 90 partidas você ganha isso. Não, dá trabalho demais fazer isso. Então eles falaram, quanto mais partidas você jogar, mais premiação você vai ter. Você não sabe o que vai ter, você não sabe o que vai ganhar, mas sabe que vai ter alguma coisa, tá ligado? Você sabe que quanto mais partidas vocês jogarem, vocês vão ganhar alguma coisa. Vocês não sabem o que, tá ligado? Mas sabem que serão em excesso, tá ligado? Então eles decidiram falar isso porque eles estão com preguiça de pensar nisso agora, né, rapaziada? Eles estão com preguiça de pensar nisso agora, eles querem que vocês fiquem jogando sem mesmo saberem o que vão ganhar. Eu pensei, cara, será que parou por aí? Não, eu vou entrar no site oficial da Konami. Vamos ver o que tem lá no site oficial da Konami pra gente ver se tem algo, tá ligado? Sei lá, mano, interessante pra gente saber sobre o jogo. Será que tem alguma coisa? E aí eu entrei aqui, rapaziada, e basicamente as atualizações recentes são Problema com a avaliação de cortesia, problema na pré-temporada, atualização de cortesia, que também teve um problema e eles atualizaram pra corrigir esse problema e liberaram isso aqui, ó, campanha volume 2 da Preseason, onde fala um pouco sobre as campanhas, tá, rapaziada? Que vão sair em breve. E aqui tem alguns detalhes, ó, sobre as campanhas que vão sair em breve, ó, detalhes do calendário. No dia 20 teremos a Liga Inglês. Vamos ver se tem alguma coisa nova, tá, rapaziada? Isso aqui serão sobre os futuros, tá? Isso aqui fala sobre até fevereiro, até sobre a parte final de fevereiro. É Liga Inglesa, dia 27. Ligue, ligue, hã? Dia 31. É Worldwide, tá ligado? É clubes espalhados com todo mundo. É 3 do 2. É National Team, seleções. 7 de fevereiro. Série A italiana. 10 de fevereiro. Se repete, é a Liga Espanhola. E 14, é clubes europeus. E aqui tá, rapaziada, as premiações que vocês vão ganhar se vocês jogarem, tá ligado? Aqui abaixo, ó. Objetivos e prêmios. Vocês têm tantos partidos ali, vão ganhando tantos XP's, tantos pontos de experiência e tudo mais. Ali abaixo também, tantos GPs. Cada gol que você for marcando. E é isso, tá, rapaziada? Basicamente é isso que se resume o conteúdo do eFootball que a economia disponibilizou nessa última semana, tá? E então, será que isso é o suficiente pra te fazer voltar ou continuar a jogar o eFootball, rapaziada? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber muito a opinião de vocês, tá, mano? Se vocês vão se sentir com mais tesão, com mais vontade de continuar jogando esse jogo com esses conteúdos que a economia estão disponibilizando. Isso fez vocês terem mais vontade de jogar o jogo? Eles já estão dando GPs pra vocês concluírem esses eventos que já vimos aí que não vai ter novidade nenhuma nos eventos, tá ligado? Se continuar a Liga Espanhola, continuar a Liga Italiana, a mesma coisa que eles já estão postando, tá ligado? Até porque se fossem pra eles disponibilizar isso no site oficial deles, sei lá, seria um pouco mais criativo eles pensarem em algo diferente. Mas não, eles vieram, movimentaram as mangas pra digitar, primeira vez que eles fazem isso, tá ligado? Pra disponibilizar alguma coisa no site deles pra falar que vai ser a mesma e a mesma coisa, tá ligado? Só pra afastar as pessoas que talvez tinham alguma esperança de receber algum conteúdo diferente a curto prazo, tá? E vimos que isso não vai acontecer, vimos também ali os objetivos de partidas e também de gols, que vocês vão continuar e continuar ganhando GPs Vocês nem sabem se algum dia vocês vão utilizar esses GPs, tá ligado? Então é basicamente isso que temos até o momento de eFootball, tá rapaziada? Eu tinha saído, eu vi essa informação no dia que ela tinha saído, eu não tinha trazido o vídeo, mas se algumas pessoas me perguntaram Então eu decidi fazer esse vídeo pra detalhar a vocês todos os conteúdos oficiais que tivemos relacionados ao eFootball Eu quero muito saber a opinião de vocês, se você vai continuar jogando, está continuando a jogar eFootball, tá rapaziada? Deixa aqui nos comentários o que você está achando disso que está saindo E eu ficando por aqui, tá rapaziada? Clica no gostei, se inscreve no canal, até a próxima e... Falou!